Uberaba e Francana no estádio Uberabão, amistoso do Colorado em preparação para o Campeonato Mineiro de 2011. Amaral cobra falta de longa distância e Fernando manda para escandeio. Agora Amaral bate falta para Wesley que chuta para fora. Aqui Maradona faz um lindo drible e recebe aplauso da torcida uberabense. Cruzamento da esquerda e Amaral quase marca gol contra. Marcinho faz a cobrança, descanteio e Juninho Cearense cabeceia para fazer o primeiro da partida. Novamente o gol de Juninho Cearense fazendo o Uberaba 1, Francana 0. A tentativa da Francana nesse chute, mas a arbitragem anota impedimento. Alemão bate cruzado e quase surpreende o goleiro Samir. Cruzamento da esquerda e Rodrigo quase marca gol contra. Segundo tempo, nesse lance, Juninho Cearense desentende com os jogadores da Francana e é expulso de campo. Amaral cobra falta de longe e Fernando manda para escandeio. Amaral rosa bate falta de longa distância e a bola carimba a trave. Hugo chuta do meio da rua e a bola passa por cima do gol. Amaral chuta de longe para a defesa de Fernando. Elton faz a jogada pela esquerda para Obina, que tenta, mas Samir defende. Agora a bola é tocada para Obina, que fica cara a cara, mas o goleiro Samir chega e faz a defesa. Um grande momento para o Uberaba. Fabiano Souza tenta por cobertura e a bola vai para fora. Final de jogo no Uberaba 1. Uberaba 1, Francana 0.